Música 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 Olha o degrau, olha o degrau, olha o degrau aqui, viu? Olha o degrau. Tem mais degrau, tem mais degrau. Abre, olha. Para a esquerda, abre para a esquerda. Olha o degrau, olha o degrau. 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 Vai, passa. Essa moça vai no carro do padre. Essa moça está no carro. Não tem agora, não tem chance. Tchau. E aí Tchau!